O que é a TR7 Confecção? Atendendo com o maior carinho, com a maior atenção. E vocês têm uma equipe que também ajuda a desenvolver, né? Hoje a TR7 atende quase todas as escolas de samba de São Paulo, não é isso? São Paulo, Rio, Bahia, Porto Alegre, estamos indo aí. Além disso, você estava me contando antes que você aí tem na sua comunidade um time de várzea. Olha, eles fazem o uniforme inteirinho, até desenham para vocês. Se você fala, não, eu quero um uniforme, mas não sei exatamente o que eu quero. A tua equipe desenha. A gente cria arte para vocês também. Manda prontinho, bonitinho. Manda pronto, bonitinho. Então já sabe. E tem uma promoção, não tem? Se envolvesse pelo SRZD, 10% de desconto. Diga que você ouviu no SRZD que você tem 10% de desconto. Facebook? TR7 Confecção. Só isso. A Grife da Moda. Facebook, TR7 Confecção, A Grife da Moda. A gente quer agradecer muitíssimo a sua parceria. Nós estamos juntos já há algum tempo. Contamos com você para os próximos 10 anos. Estaremos juntos, se Deus quiser. Estaremos juntos. E desejando sempre sucesso a você, que cresça cada vez mais. E o nosso agradecimento está aqui. A gente quer que você leve para a tua empresa, para os teus amigos, a tua equipe, dizendo, olha, o SRZD está muito feliz com a gente e agradece a parceria. Para a nossa equipe e para todos os nossos parceiros e nossos clientes também. Exatamente. A gente só tem que agradecer a vocês. Estamos sempre juntos. TR7 Confecção, A Grife da Moda. Você não pode esquecer nunca.